Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty e um filme a passar na Rede Globo é o filme Beethoven o Magnífico. Esse é o primeiro filme de uma franquia Beethoven. Tem vários filmes do Beethoven. É passar o filme de 1992, um filme de comédia e drama Beethoven o Magnífico. As crianças da família Newton convencem os pais a adotar um filhote São Bernardo. Que cresce e acaba aprontando e dando muito trabalho, muito trabalho. Mas o cão é uma criatura adorável. Vira alvo das loucuras de um veterinário maluco. Beethoven o Magnífico é um filme que teve uma crítica no site Rotamator, um site crítica de 29%. O filme custou, recebeu o filme, recadou as bilheterias no cinema, 147 milhões. Mas Beethoven tem vários filmes a passar o filme de 1992 na Rede Globo, o Beethoven o Magnífico. Se você curtiu essa notícia, se inscreva no meu canal, tem mais notícias de filmes séries. Isso foi a passar na sessão de sábado, sábado na Rede Globo. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.